E aí pessoal, tudo bom com vocês? Estamos aqui para mais um vídeo do nosso canal na temporada Ilha Bela e hoje eu vou fazer um acompanhamento assim perfeito para hambúrguer. E se você não viu o vídeo da hamburgada, clica aqui em algum lugar que vai ter um vídeo maravilhoso fazendo hambúrguer artesanal, incrível, para impressionar todos os convidados da nossa casa. Mas agora vamos para a maionese porque a gente tem que dar um grau nesse hambúrguer para ele ficar muito profissa. Vamos cozinhar? Antes de começar a receita, vou pedir para você se inscrever no canal porque isso ajuda muito a gente a crescer e continuar produzindo vídeo para vocês. Clica no sininho, ativa as notificações, comenta, compartilha, dá like, faz tudo que for possível para ajudar a gente, tá bom? Vamos lá! Vou fazer uma maionese mais fácil do que a maionese tradicional, não vou usar só a gema, vou usar o ovo inteiro e aí isso vai ajudar também a dar liga mais rápido e dar mais volume para a nossa maionese. Essa maionese é bom fazer para quando você tiver umas 20 pessoas, vai dar uma quantidade boa. Na descrição do vídeo a gente tem a receita direitinho com os ingredientes e também tem o pdf, se você quiser imprimir e fazer uma apostilhinha com todas as receitas do canal também vai ser possível. Beleza? Vamos lá, botar dois ovos aqui e vou bater um pouco do ovo sozinho para começar a incorporar ar na nossa maionese E vai ser o vídeo inteiro com esse barulho maravilhoso Bom, a maionese é uma emulsão, a gente precisa juntar a gema, no caso o ovo inteiro e o óleo e isso vai acontecer por causa do movimento da hélice. Dá para fazer na mão, é mais difícil, demora, cansa o braço liquidificador está aí para salvar vidas. Vou colocar um pouco do limão para ajudar o ovo e um pouco da mostarda e vou deixar bater até eu ver que o ovo já tem um pouco mais de volume, já está com um pouco de ar incorporado. Aí eu vou botar o alho, um pouquinho de sal e vou começar a colocar o óleo. O óleo tem que ser colocado aos pouquinhos para ele ir entrando nas moléculas que estão fazendo aí com o ovo. Então assim, é uma coisa bem física do movimento da hélice e a gente tem que ajudar isso a dar certo. Não pode jogar o óleo todo de uma vez Então vamos para o barulho Lembrando que os temperos podem ser ajustados todos depois, então é melhor errar para menos do que para mais Mas principalmente na hora do alho Um pouquinho de mostarda O limão está seco Vai, voa tudo Olha como já está diferente, já tem bastante ar aqui Vou colocar aqui o equivalente a um dente de alho O meu já está assim trituradinho E uma pitadinha de sal Para começar Agora eu vou jogando o óleo em fio Paciência é uma coisa muito importante na cozinha Vai devagar Parece que vai dar errado, mas não vai dar errado também Vai muito óleo Pode fazer com azeite, mas vai ficar um gosto muito forte Então o óleo ainda é o mais neutro Pode buscar opções de óleo mais saudável Óleo de milho é bom porque ele tem um gostinho bem neutro Já está mais grossinho Você sente no barulho que o negócio está dando certo, ó Já tem uma textura mais grossinha, tá vendo? Ela não vai ficar tão durona como uma maionese tradicional Porque aqui também tem a clara A clara tem bastante líquido Então ela vai ficar um pouquinho mais ralinha, mais fluida É mais para usar como molho do que como maionese firmona mesmo Isso aqui para chuchar batatinha depois, gente, é a melhor coisa do mundo Vamos botar um pouco mais de óleo E agora eu já vou colocar minhas ervas Aqui eu tenho salsinha e um pouco de coentro Mas fica maravilhoso para você criar a sua maionese Com hortelã fica incrível Tem uma lanchonete de São Paulo que faz uma maionese só com hortelã maravilhosa Só com salsinha fica incrível Aqui eu vou nas duas, porque eu quero comer depois com um pouquinho de peixe também E aí eu vou botar coentro que eu acho que vai ficar mara Mais um pouquinho de sal E vamos aumentando o óleo Vamos ver como ela está de sabor Nossa, bonita está Está muito boa Está bem equilibradinha no alho Se você colocar o alho em pasta assim como eu já deixo ele pronto na geladeira Fica um pouquinho mais suave Se você colocar o dentão de alho que você acabou de descascar e joga ele aqui Vai ficar mais picante Eu gosto mais, mas como todos os meus dentes de alho viraram pasta de alho Aí eu não tive o dente inteiro para fazer Então está mais suavezinho Mas está muito boa É isso Ó, ficou até bem firme Bom, deu para ver que é prático, rápido, dá para você impressionar todos os convidados Agora precisa se inscrever no canal, ativar a notificação, clica aí no sininho para você receber aviso dos próximos vídeos E comenta aí, me manda uma foto se você fizer a nossa maionese que eu quero ver se está ficando bonitinho, tá bom? Até o próximo vídeo, gente Vou continuar comendo aqui porque está mara E aí